Opa! E aí, pessoal, beleza? Codelli aqui pra mais um vídeo. E bem, tivemos aqui uma revelação da Netmarble. No caso, a confirmação que na próxima semana vai ser a Valente MK2. Valente Tony Stark, Valente Pudem, Valente Adulta, Valente Nanloli. Diga como você quiser. E a Easton Vermelha. Então, querendo ou não, um collab provavelmente só daqui a três semanas ou só daqui a seis semanas. A gente realmente não sabe se vai ser depois da Merlin ou antes da Merlin. Realmente não sabemos. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Deixa eu mudar um pouco o volume. Vamos ver. Ó, Valente. E tá falando aqui sobre... Os desastres, né? A Ultimate da Valente. Explode todo mundo. Aqui, Valente MK2. E vai ser 600... Provavelmente vai ser igual o Banner, tá? Alcançar 600 diamantes e você garante ou ela ou a... A Easton. Ó, a Easton Vermelha. Mesma Ultimate. Só a Valente que tem um Ultimate diferente porque é outro personagem. Uma outra variação do personagem. Aqui vai ser o boss, né? Que daí vai ser o boss da Valente. Vai ter o boss da Camila e o boss da Lilia também. Pra gente enfrentar. O evento do desastre é bem flopado aqui. Eles tiraram bastante diamante. E os prêmizinhos também não são lá grandes coisas assim. É só skin. Final boss Guiltander. O bom dele é por causa que vai dar diamante, querendo ou não. Isso vai ser bem útil. Bem fácil de fazer esse final boss aqui também. Tanto que ele tá usando o Ludociel. A Zaneri, acho que é o nome. E a Derieri, velho. Tipo, o time full aleatório. Ludociel, velho. Não tá fuck. Nada a ver. E o final boss aqui do Guiltander não dá nenhum tipo de skin. É só prêmio mesmo. Aliás, nem diamante dá, né? Ou dá. Realmente não me lembro agora. Mas enfim, tá aqui. A confirmação, né? Do trailer e dos personagens da próxima semana. Vamos dar uma pequena olhada aqui nos personagens rapidamente. Bem, começando com a Valente aqui. A passiva dela, ela vai aumentar a perforação dela. E o dano crítico pela resistência crítica do herói, né? Então a maioria do povo utiliza ataque e resistência crítica de equipamento nela. Pra se aproveitar mais dessa passiva ainda. Essa carta aqui, ela vai aumentar a chance crítica em três vezes. Então é igual aquela carta do Sariel, AOE. E também é AOE, né? Todos os inimigos. É uma carta bem forte, inclusive essa aqui. Essa aqui é uma das cartas principais da Valente, na minha opinião. Acho que talvez seja um dos grandes cargos fortes da Valente em si. Que basicamente ela vai dar dano em apenas um inimigo. E o efeito dessa carta aqui vai fazer com que o inimigo não consiga utilizar habilidades. Como por exemplo, tu ataca um Golter, ele não vai conseguir dar rank up. Tu ataca uma Elizabeth, ela não vai conseguir usar o shield. Tu ataca... Outro exemplo aqui. Enfim, eu não consigo citar mais exemplos aqui. Mas vocês entenderam, né? Meio que ela vai desabilitar o poder especial da skill, né? Então não vai dar pra dar rank up e nem botar shield. E tem outros exemplos também. Só que eu realmente não consigo me lembrar agora porque eu tô com sono. E isso pode ser ativado até dois turnos, né? Aqui no rank 3. Eu me lembro que na stream, eles até meio que consertaram isso aqui na stream. Por causa que essa carta foi projetada pra acertar todo mundo. Cara, imagina isso aqui se fosse tipo AOE. Um efeito desse AOE. Ia ser muito quebrado mesmo. Muito quebrado. A ultimate dela, ela vai aumentar o dano dado em 50%. E vai diminuir o dano recebido em 50% também. Por 3 turnos. E vai aplicar dano igual a 350% em todos os inimigos. É uma ultimate bem boa, cara. Principalmente pelo efeito. E também porque vai dar bastante dano, querendo ou não, né? E a associação a gente tem a Dianne e a Lilia, né? Nada de muito mais a associação. Acho que eu botaria a Sariel, pra ser sincero. Agora, este em vermelha. O que ela vai fazer aqui? Aqui ela vai controlar o ultimate do inimigo. Apenas um inimigo, né? Só vai acertar apenas um inimigo. A passiva dela vai diminuir o dano recebido pelos aliados. Por carta single target em 6% pra cada personagem da equipe da Lilia. Então, cara. Essa carta poderia ser muito melhor se ela fosse pra todos os ataques, né? Se ela reduzisse pra todos os danos. Mas não sei porquê, mas a Netmarble decidiu só pra single target. E isso, querendo ou não, dá uma boa diminuída nela. E meio que, tipo, tava... Tu é meio que obrigado a só utilizar a personagem de desastre. E, querendo ou não, não tem tantos personagens, assim, do... Da equipe da Lilia, do desastre meta no PvP, né? Então, sei lá, não é muito bom, sabe? Realmente não é muito bom. Talvez no futuro fique bom, né? Mas mesmo assim, é só single target, velho. É só pra ataque single target. Isso diminui muito ela. Se fosse todos os tipos de ataques, seria bem melhor. Aqui ela vai remover debuffs de todos os aliados. Ela vai remover debuffs de todos os aliados. E aumentar os status de defesa em 50% por 3 turnos. E aqui é a mesma coisa, só que por 3 turnos e vai ser 80%. É uma carta bem forte aqui. Bem poderosa, diria eu. Se eu não me engano, é a mesma carta que a Elizabeth Vermelha de final de ano. Se eu não tô enganado. E aqui é a carta normal da Eastin, que vai aumentar o dano crítico, né? Em duas vezes. Se que ele tá, né? Obviamente. Essa sessão é o Bun e a Lilian. Nada de muito mais, né? Enfim, essas são as duas personagens que vão estar chegando aqui. Aqui tá o final boss de Guild Thunder. Final boss bem tranquilo de se passar. Eu solei praticamente com o Hulk aqui. Eu quero ver se eu mostro os prêmios. Porque normalmente... Aqui tava o meta, né? É, aparentemente esse é o meta. No caso esse aqui tá de hack, eu acho. Inclusive, é quase o mesmo time que o pessoal usou no trailer, né? Que coincidência. Mas esse aqui é o meta, aparentemente. É Gerhard, Goulter Verde e Derieri. E Ezeldris de subslot. É, tinha uma Diane perdida ali também. Mas o time que a maioria do povo vai tá utilizando nesse final boss de Guild Thunder. Aqui tá os prêmiosinhos de conclusão, né? De pontos. Acumulativo de ponto. Tá, onde é que tá aqui o negócio que eu quero ver? Os prêmios. Tá, eu não mostro os prêmios de NA. Deixa eu ver se eu acho no Dev Note... No Patch Notes, no caso. Deixa eu ver se eu acho aqui... Rewards... Tá, martelo... Diamante... Ah, dá diamante. Então é isso que importa. Dá 5... 25... 35... Dá 35 diamantes. Isso que importa é os diamantes. Então, ok. Vai ser um final boss que vai dar diamante. Ainda bem, né? E é basicamente isso. Eles mostraram mais alguma coisa que eu não comentei aqui. Ah, tem o evento da... Da Valente, né? Vamos dar uma mini olhada aqui. Que eu fiz vídeo também sobre. Aqui eles floparam os diamantes, né? Eu lembro que o... O evento do desastre era 72 diamantes, né? A segunda vez que veio. E agora é só 28 diamantes, né? Porque a usa que daí é... 6, 7, 8. É 8 em cada fase. São 3 fases no total. Então, totaliza 24 diamantes no total aqui nesse evento. Aí tem a loja de troca também. Que daí só dá as skins dos personagens de desastres. E umas coisinhas a mais que não é lá. Grandes, coisas assim. Mas sim. Acho que é basicamente esse vídeo. Só pra... Dar uma... Pequena... Revisada aqui pra vocês. Digam isso. Vocês vão sumorar o banner da Valente e da... Da Easton. Sinceramente... Tô pensando em esquipar no global. Não sei. Realmente não sei, velho. Não tô muito afim de sumar esse banner. E também eu não pretendo investir na Easton. Então, sinceramente, eu acho que eu vou esquipar. Não vejo muito sentido em sumorar, sendo que eu não vou investir. E o banner também é horrível. Só tem os personagens de... É só os personagens originais, né? Não tem mais nada do gênero. Eu acho que eu prefiro muito mais guardar pra Collab. E eu guardar pro... Pra... Pra Merlin. Que a Merlin eu quero sumando assim nela. No global. É. Lilia, Lilia, Lilia. Tem as três ilhas. Valente, Easton, Mono, Mono, Roxy, Shin, Camilla. É. Só tem isso aqui. E, nossa. E não tem hit-up, cara. Mano, sério. Ai, cara. Isso é muito. Quase falei um palavrão aqui. Mas, tipo, cara. É muito nojento, cara. Bota hit-up. Pelo amor de Deus. A gente mora. Os personagens já não são tão comuns assim, né? Tanto que, até agora, só a Easton voltou. A Valente não voltou. Lá no JP, ao menos, né? A Easton voltou no banner do Honk do Oslo, que veio agora. Mas, tipo, nossa, cara. Que custa botar hit-up, velho. Sério. É muito nojento não botar hit-up. É um negócio... E é só, tipo, 0.50%. Não é algo tão grandioso assim, sabe? Então, não vejo sentido não botar. Mas, enfim. Diga aí que se vocês vão sumonar ou não. Banner bem mais ou menos. Eu vou fazer minha análise. Minha análise. Eu também vou postar um vídeo falando, tipo, qual banner você deve escolher. Entre Meliodas, Valente, Merlin e Collab. Mas, enfim. É basicamente esse vídeo. Diga aí suas opiniões sobre cada personagem. Você acha a Valente flop? Você acha a Easton flop? Quero saber aí. Se puder deixar o like e se inscrever no canal. Eu agradeço muito. Boa noite pra vocês. Vou continuar assistindo o ReZero, porque eu hypei de novo. Por conta do... Da Collab, né? Vou terminar ali a última temporada. Que eu tô ali. Segunda parte da segunda temporada. E é. Boa noite. Valeu. Fui. Tchau.